Oi pessoal, eu e a Kelly estamos aqui hoje para desejar para vocês um feliz natal, um bom ano novo em nome de toda a equipe Maíra Gaiato. Que vocês consigam conquistar muito mais nesse ano que vai se iniciar, 2019, seja algo surpreendente. E contem com a gente para que isso aconteça. Perfeito, acho que esse é o principal. Acho que nós já conseguimos muitas coisas esse ano. Nós estamos fechando o ano com grandes, muito realizadas, assim, porque o feedback, o retorno que nós tivemos de vocês pelas redes sociais, tanto aqui pelo YouTube, quanto pelo Instagram, pelo Facebook, foi de muita melhora que vocês conseguiram usar as coisas que a gente falou, os nossos vídeos, para realmente ir para o chão, potencializar os ganhos dos seus filhos, estimular seus pacientes e as suas crianças. Isso para a gente não tem preço. Eu costumo falar que se o Bill Gates, né, se um dos caras mais ricos do mundo chegarem para a gente e falarem, eu pago qualquer preço para ter essa sensação que vocês têm. Quando uma criança melhora ou quando vocês recebem uma mensagem falando que através dos vídeos aprendeu a estimular melhor seus filhos e que agora eles estão melhores e que é outro cérebro por dentro. Não tem preço. Não tem como comprar essa sensação. E para a gente, isso é uma vida. É uma honra participar desse desenvolvimento. Vocês confiarem nos filhos de vocês a gente. Seguirem as dicas, né? É isso. Que é uma coisa tão importante. Enfim. Que em 2019 a gente consiga fazer muito mais. Vamos lá, gente. Vamos lá. Beijos. Beijos. Tchau.